Devia cumprir, e isso é demais que tava muita correria na semana do DVD, né? Nossa, depois que sair do papo assim, veio aquele alívio, e assim, a gente teve o resultado da galera automaticamente, assim, o show todinho participaram bem, até nas últimas músicas o povo não foi embora, ficaram até o final, depois eu lembro que quando acabou o DVD o povo ficou eu não vou embora, e eu falei, vixe, velho, foi um estando de jeito nenhum, quase que eu queria voltar pra cantar mais Mas a sensação de dever cumprido, né? A gente fez uma preparação de 60 dias antes do DVD, em julho, e deu tudo certo Deu tudo certo, a gente entrou e foi tranquilo, assim, subir o palco, gravar o DVD, e na hora que eu descesse eu falei, deu tudo certo, graças a Deus O que contagiou, das primeiras, foi chamando problema com Turma do Pagode, foi foda, né? Desde a chamadinha, que a gente chamou de um jeito diferente, com o trecho da música deles, que termina falando o nome deles, né? Turma do Pagode, aí na hora que você entrou, nossa, foi muito foda E foi um show engraçado, tipo assim, aquele tanto de gente, entrou no palco, e a gente não precisou repetir a música Foi de primeira a primeira Aí, geralmente, quando você vai fazer uma segunda vez, já não é mais a mesma energia, perde pra caramba Graças a Deus, foi de primeira Tipo assim, a gente já tinha gravado com o Zé Neto, mas no DVD nosso, era um DVD sem público, né? Primeiro assim É diferente quando você tá com o público, aí entre o Zé Neto, aquela gritaria, o Zé Neto Cristiano, aquela gritaria O povo gostou, até porque era na cidade deles, né? São José do Rio Preto Só que essa música que eles participaram com a gente, ela é diferente, né? Ela vem na contramão, é uma música extremamente romântica, bem densa Então, eu acho que vai, essa principalmente vai somar muito Dilcinho também, que é um cara que a gente é muito fã, eu sou muito fã da voz dele Fiquei feliz pra caramba quando ele veio pro projeto E acho que a gente achou a cara de cada um na música Acho que a gente foi muito feliz na escolha É tanto que eles falaram pra gente A sugestão de música foi deles O Felipe também é um grande parceiro nosso, a gente já conhece ele de Boiane lá De encontrar pra tocar violão, já fomos na casa dele várias vezes Turma do Tavadi a gente não conhecia pessoalmente, conhecia só o trabalho Mas são uns caras fantásticos assim Depois do DVD, inclusive, encontramos com eles em outro show também aí na estrada E é uma que a gente acredita muito também, a música foi muito fã da voz Nossa, eu acho que é a que eu fiz o piano Acho que por conta daquele piano grande, né? Eu tocando lá assim, eu fiquei imaginando o vídeo Como que vai ficar, eu sentado Porque eu costumava ver muito assim nos DVDs de outros artistas Até mesmo internacional, sabe? Aquela hora do piano, aquela hora... E assim, eu gostei demais de ter tocado ele Eu curti muito alguns defeitos Porque a última que a gente lançou de trabalho, alguns defeitos E o povo veio valendo, cantou com a gente A gente escutou no estúdio já um pouquinho dela já do áudio E foi emocionante pra caramba assim Quando a gente optou por gravar o DVD em São José do Rio Preto A gente não esperava que fosse daquele público, né? A gente sempre quer que dê uma galera legal A casa comporta 2.400 pessoas de forma confortável Mas extrapolou o limite máximo Foi pra mais de 3.000 pessoas E a galera ali encantando alguns defeitos A gente sente realmente que o nosso trabalho tá sendo bem feito na região E a gente gravou o DVD Acho que até um pouco mais assim, todo o preparamento A gente já veio com isso na cabeça Já se preparando, já se portando como artista E aí a gente também... Nossa, a escolha do nome do DVD ficou... A gente fez uma preparação... A gente fez a preparação do DVD que a gente fez também Pensando nisso também, sabe? Cara, vocês são artistas, então... Vira a chavinha, veste a camisa Não é mais só... Ah, quando sai na rua que é artista não Vocês são artistas independente de onde ou com quem vocês estão A vida de vocês é essa Então acho que isso somou muito, sabe? Mudar essa forma de pensar o comportamento E levar pro palco do DVD A gente conseguiu subir e fazer com segurança Ver aquele tanto de gente E controlar a emoção pra fazer o negócio bem feito Então acho que... É um... É meio que um divisor, assim, né? Do que a gente tem com relação à carreira Tem uma frase que eu uso, assim... Eu uso no pensamento, não o que eu falo Tem uma frase que ela fala assim É, você tem que ser antes de ter Né? Então assim... A gente já tem que ser artista Mesmo ainda não tendo estourado ainda Mas assim, a gente já tem que ir portando aquilo A gente já tem que se comportar daquele jeito Que eu acho que até porque atrai também, né? Você muda a sua rotina, você muda o seu jeito E eu acho que isso vai somando É porque teve algumas que a gente compôs Antes de ter o projeto do DVD, né? Projeto do DVD Tem umas que tem mais de dois anos Que a gente compôs elas E aí, quando não ia gravar nada A gente chegou a mostrar a hit do ano A hit do ano Inclusive a hit do ano foi a música Foi! Que todos os artistas que a gente conhece Queriam, né? Juliano, Filipe... Quando a gente fez, a gente compôs a hit do ano A gente mandou pro Zé Neto Cristiano Pro Marquinhos, que é nosso empresário A primeira vez que ele escutou Ele não sentiu da forma como a gente sentiu E passou batido Aí a música foi do Luan Santana Voltou e depois a música foi disparada Aí um caminhão de artistas vindo atrás O Henrique Juliano, o Thiago Bravo, o Lucas Louco Veio uma galera atrás da música Só que a gente já acreditava nela desde o começo Então, cara, vamos segurar pra gente então Ela foi assim A estado terminal quando a gente fez Não, a multiconfusão quando a gente fez A gente mandou pro Zé Neto Cristiano também Mas passou batido E tiveram várias outras músicas Tiveram algumas que a gente compôs Não pensando pro projeto Mas acabou entrando depois da produção A gente escutou, sentiu diferente Então, chegamos no repertório que a gente queria Nossa, eles já começaram a reagir, né? Desde a primeira gravação Por exemplo, a música Cortesia Nossa, no outro dia o comentário Tanto quanto é foto que nós postávamos Tanto quanto é coisa Eles falaram Não, é a Cortesia, sai quando Nossa, aquela com o Dilcinho Nossa A gente fez a enquete A gente fez a enquete no Instagram Pra ver qual a galera queria ouvir E foi disparado O Dilcinho, né? Com a Cortesia e o Poema Bobo Com o Zé Neto Cristiano Mas a gente já vem tendo uma Uma resposta assim dos fãs Desde quando a gente lançou O voz e violão do DVD Todo dia tem marcação Porque não O povo ouvindo no carro Escutando em casa Marcando a gente A gente repostando Ficou uma sonoridade Que a gente gosta bastante, né? Que é voz e violão Que foi do jeito que a gente começou sempre, né? Tocando desde a escola Desde as festas da igreja Putequinha, torçaria, chuperia, tudo Tudo Então, meio que tem muito nossa cara Esse esquema do voz e violão E o povo tá ouvindo Como se já fosse a música do DVD Acho que é o que mostra muito A nossa qualidade vocal também, né? De primeiro e segundo A gente quis fazer um DVD Com um repertório Que fosse comercial E ao mesmo tempo Mostrasse a nossa cara Que a gente gosta de ouvir Que a gente gosta de cantar Então a gente fez Com o coração mesmo De verdade Fomos no estúdio Já escutamos um pouquinho Do que tá pronto E tá vindo muita... É... Trabalhar com música é... Essa coisa foda Trabalhar com música é isso, né? A gente que gosta demais Então quando a gente faz com amor Eu acho que todo mundo sente essa diferença, né? Quando a gente faz a coisa bem feita ali E a gente colocou o coração nesse projeto mesmo Pra todo mundo ver É... 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 É...